Um motociclista ficou ferido depois de uma batida entre dois veículos no Vale do Aço, né? A colisão foi entre a moto e um carro. O acidente foi registrado na 381 em Patinga. Foi na noite de ontem, conhecido como quinta-feira. O Miguel Brás está de volta aqui para falar dessa ocorrência para a gente. Miguel, por favor, traz o Miguel aqui para mim, aqui para falar. Ó, Miguel, boa tarde para você. Nico, boa tarde para você, boa tarde a todos que estão conosco nesta sexta-feira. Pois bem, o acidente foi próximo a Uzi Minas, a BR-381, e de acordo com a ocorrência, por causa dessa batida, o trânsito ficou paralisado por alguns momentos. Mas a situação foi o seguinte, o condutor do carro disse que estava do lado esquerdo da rodovia e o trânsito estava parado, quando, momentos depois, sentiu um impacto na traseira do veículo. Então, quando ele desceu, percebeu que o motociclista havia colidido contra o automóvel. Mas também tem a versão do motociclista. Ele relatou o seguinte, que estava na mesma faixa que o condutor do carro, só que por causa da fila, ele mudou de faixa. Ele disse que estava voltando para o trabalho, seguindo para o coronel Fabriciano também, quando mudou de faixa na tentativa de escapar da fila. Mas a situação era igual e ele acabou voltando para a mão que estava e colidiu com este veículo. Com impacto, ele caiu na pista, mas foi socorrido pelos profissionais do SAMU até o Hospital Márcio Cunha, na cidade de Ipatinga. Depois de tudo resolvido, o trânsito foi liberado no sentido da veia. Mas o boletim de ocorrência traz a informação de que o motociclista se responsabilizou em arcar com as avarias que o outro veículo teve. A moto também teve alguns danos, mas pouco. Então, essas são as informações das autoridades, das equipes que atenderam este acidente na BR-381 em Ipatinga, Nico. Quando fala BR, quando fala moto, né, Miguel? A gente está acostumado, quando fala BR, moto, aí já fala, ixi, vem estrago, né? Mas graças a Deus não foi morte, né? Só prejuízo material. Obrigado, viu, Miguel, por sua informação. Obrigado, pessoal.